Música Música Eu fui seu alento na dor Eu fui, eu fui seu calor E nasceu então seu amigo Música Não quero te ver, vai chorando e sofrendo assim Aleluia Música 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 Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto molhado Música Música Chorava com o osso e o pó Não vale pensar mesmo só Mas lá eu estava contigo Eu fui seu alento na dor Eu fui, eu fui seu calor Eu fui nasceu então seu amigo Música Pois se a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Não quero te ver Você está chorando e sofrendo assim A luta se está passando Levante a cabeça outra vez Enxue seu rosto Olha a luz Pois se a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Pois se a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Não quero te ver Mas chorando e sofrendo assim Nas lutas que está passando Estou pronto de um fim Levante a cabeça outra vez Enxugue seu rosto Olha a luz Pois se a vitória chegou Sua prova acabou Você foi aprovado Como a luz Eu sou deus Então porque o amor Você foi aprovado E conhece uma luz 74 mai Acabora E um button Enxugue seu rosto Arrepiando E hoje A luz Estou